E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do dia. O vídeo de hoje é daquele português que eu gosto muito e eu sei que você gosta muito também. Isso mesmo, o Ant. E o nome do vídeo é 13 superpoderes que todos temos. Não sei você, mas eu tô curioso pra saber que poder que eu tenho, porque até hoje eu não descobri nenhum talento assim não, viu? Play! Ah, aquilo não foi um pedro verdadeiro, ok? Eu não sou o paciente tão porro. Sabe todos, meu nome é o Ant e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, nós estamos aqui para ver 13 superpoderes que toda a gente tem. Como é óbvio, eu não vou dizer que nós conseguimos voar, quer dizer, conseguimos, mas só uma vez, depois acabou. Ou teletransportar-nos, ou etc, porque isso por enquanto ainda é impossível. Era bom que fosse possível, eu acho que já alguém ia tratar disso, mas não, não vou dizer esses superpoderes. Se bem que os que eu vou dizer aqui também são muito interessantes. O primeiro é a adrenalina. A adrenalina é o que é capaz de ser mais próxima a um superpoder. Ela pode ser negativa ou positiva. Positiva no caso de salto, paraquedas ou bungee jumping, dá-nos aquela adrenalina que nós parece que somos capazes de fazer tudo. Ou negativa no caso da ameaça. No caso da ameaça, nós ficamos com reflexos maiores e não pensamos tanto, é mais instinto. A adrenalina aumenta o nosso desempenho de maneiras que nós não teríamos em estado normal, ou seja, sem estar no estado de adrenalina. De certa forma, acabamos por ganhar superpoderes, sejam eles correm mais rápido, ter melhores reflexos ou ter mais força que o normal. No meu caso, é engordar. Então é esse bom também. É, a adrenalina está sempre aqui presente. O segundo, pessoal, é a visão. Sim, a visão é um superpoder e eu vou explicar porquê. O nosso olho, só para vocês terem assim uma pequena noção, tem 567 megapixels. Isso é tipo 400 ou 500 vezes mais que a câmera com o iPhone 7 tem. Só para terem uma noção. O iPhone 7 tem 12. Nós tomamos a visão como garantida, mas ela na verdade é uma grande dádiva. Se olharmos para o céu de noite e nos concentrarmos, conseguimos observar uma pequena mancha de luz lá no fundo, na constelação de Andrómeda chamada M31. Só para terem noção, a luz que está a bater nos vossos olhos quando vocês olham para lá, saiu de lá há 2.5 milhões de anos atrás. O que significa que está há 2.5 milhões de anos de luz. Apesar de ser meio desfocado e não sei o quê, é uma distância enorme para se conseguir... Nós conseguimos ver a 2.5 milhões de anos de luz de distância. Olha, e o privilégio... Os animais não conseguem ver. Os animais vêm... O que é esses pontos brancos aí no céu? Eu não sei. O que é que é que é... Claro, isso já vem do cérebro. Não vem da visão. Os queijos não conseguem ver isso. O que é que a nossa visão é fixe, ok? Sim, a nossa visão é um superpoder. O terceiro, pessoal, é a eletricidade. Sim, o nosso corpo tem eletricidade, para quem não sabia. Aliás, ele produz eletricidade. Como tudo é feito de átomos, certo? Átomos são feitos de protões, neutrões... E esqueci-me. Espera. E eletrões. Protões têm carga positiva, neutrões têm carga neutra... E eletrões têm carga negativa. Quando estas cargas estão desequilibradas, um átomo fica positivamente carregado ou negativamente. A mudança entre um tipo de carga e a outra permite aos eletrões fluir de um átomo para outro. É o que chamamos de eletricidade. A eletricidade produzida pelos nossos corpos é o que permite sinapses, que são o que permite a passagem de sinais entre neurónios e até batimentos cardíacos. Portanto, de certa forma, o nosso coração funciona em eletricidade. Como assim, ciência? Portanto, a próxima vez que alguém vos perguntar... Ah, o que é que tu és? Não és nada de mais... Não, olha, o meu corpo é um conjunto de eletricidade que permite o meu coração bater. E aí a pessoa fica toda bugada e desiste de implicar convosco. O quarto, pessoal, é a pele. A nossa pele é um superpoder. Porquê? Primeiro tudo regenera-se e isso é fenomenal. As pessoas tomam isso como garantia, arranham-se... Ah, isto cura-se. Mas, na verdade, tipo, como é que a pele se cura, meu? Como é que tu fazes um corte e a pele cura? Como assim, meu? Para não falar que a pele é o órgão mais comprido do nosso corpo. Bom, do meu não. O órgão mais comprido do meu corpo é aqui em baixo. São as pernas, ok? São as pernas! Mas o que é que estávamos a cansar? É verdade, pessoal. Eu sou alto. O pessoal acha que eu sou baixinho, mas eu meço 1,80m, ok? Não é assim tão baixinho. Vocês sabiam que cada um homem, nós largamos a pele suficiente para literalmente gerar outro ser humano? Já larguei a pele suficiente, provavelmente, para gerar 3 ou 4, porque eu largo muito a pele. E peidos. E peidos. E arrotes. É, a pele é incrível, pessoal. Claro que às vezes ficam cicatrizes porque marcou tanto que a pele não consegue chegar lá tão fundo. Mas reconstrói bastante. Imaginem o que era se nós nos magoássemos e a nossa pele não tivesse a capacidade de se regenerar. Estávamos aí todos cheios de buracos. Não era só no cune e no nariz, era em todo o lado. O quinto, pessoal, este aqui foi um que me intrigou muito. Vocês sabiam que o bebê consegue curar a mãe enquanto está no útero? Durante a gravidez, se a mãe sofrer algum dano num órgão qualquer, o bebê no útero envia células estaminais para reparar o órgão em questão. Digo bebê porque obviamente não é o bebê que pensa Não, não, vou curar a minha mãe porque... Não, o bebê não consegue pensar, ok? Acho eu. Não há casos, pelo menos, de... Só o do Stewie Griffin, né? Que ele tinha mesas de belhar e o cara a ser nutro da mãe. Mas acho que isso é desenho animado. Teoricamente, essas células podem ser transportadas fora da circulação fetal e integrar-se por completo no sistema da mãe. Factos para vocês, pessoal. Aqui no canal do Anto, o canal agora também é de... de factos. Não é só de peitos, também é de factos. Em sexto, pessoal, temos o hipnotismo. Sim, o hipnotismo, para mim, lá está, na minha opinião, não estou a dizer que é, esta é a minha opinião, eu acho que é uma espécie de superpoder. Claro que o hipnotismo, teoricamente, não é um poder que toda a gente consegue ter, mas na verdade é mais fácil do que parece. O poder de hipnotizar alguém é algo que honestamente toda a gente quer ter, eu curti a ter. Alguns para fazer o bem, outros para fazer o mal, que é certo é que existe, mas não da maneira que vocês acham. O hipnotismo, como vocês sabem, é o poder de controlar a mente de alguém e controlar a pessoa em si e obrigá-la a fazer coisas. Mas, isso só acontece se a outra pessoa estiver disposta a isso, se se disponibilizar e aceitar, vocês lhe deem ordens. O hipnotismo pode também ser usado como uma espécie de terapia para ajudar alguém a ultrapassar algo, como, por exemplo, deixar de fumar. Já viram o poder de controlar alguém? Agora vai e faz-me maçantes. Era logo o que eu usava, era só para fazer comida. É só isso que eu me importo. Em sétimo, pessoal, temos Claire Sentience, que eu não consegui arranjar uma tradução muito específica e o máximo que consegui encontrar foi uma coisa que ia ficar na mesma. Claire Sentience é a habilidade de sentir vibrações, energias, coisas desse género. Por exemplo, vocês já alguma vez conheceram alguém e depois de terem falado um bocado com ela, pensam para vocês que eu não gosto muito da vibe desta pessoa, não gosto muito da energia. Já, mano. Já pensaram isso, né? Mesmo que ela não vos tenha feito nada de mal, antes de julgarmos, conseguimos sentir a vibe de uma pessoa simplesmente pela maneira dela falar, olhar e mexer. Quer dizer, muita gente julga primeiro, não pensa, é... E nem pensa, se é ou não. Todo o ser humano tem essa habilidade e isso é perfeitamente normal. Tu não te identificares com uma pessoa pela sua energia não é mau de todo e não quer dizer que ela é uma má pessoa. Simplesmente, tu, a tua personalidade, não se identifica com a dela. O que é perfeitamente normal acontecer. Há muita gente que eu já conhecia que não me identificava com ela e então afastei-me. Acho que é a natureza do ser humano. Em oitavo, pessoal, temos o cheiro. Mas não, pronto, o cheiro em si não é um superpoder. Este aqui é mais para as mulheres. Elas conseguem sentir pelo cheiro se a outra mulher está a ovular e conseguem sentir pelo suor de um homem se ele tem alguma doença sexualmente transmissível. Caraca! Alguma coisa que eu deva saber? Em nome temos a audição molecular e o nome em si já quase se explica a si mesmo mas eu vou explicar de qualquer maneira. Nós conseguimos ouvir moléculas e diferenciá-las. Por exemplo, água quente versus água fria. É a diferença entre as moléculas de água. Vamos fazer o teste. Eu vou-vos pôr exemplos de água fria, quente, não vou dizer por que ordem e vocês de qualquer das maneiras vão conseguir detectar qual é que é a água quente Não, vou tentar, vamos lá. Vamos lá. Se adivinharam água fria em primeiro e água quente em segundo estão completamente certos. Sério? Isto acontece porque a água fria as moléculas de água fria têm mais descoceidade. Enquanto que a água quente tem mais bolha e afeta a frequência do som. É fantástico. Você consegue intestino? Eu achei que eu estava errado. Eu pensei, caraca, não. O segundo. Lá no caraca 3 está a pôr água quente ou água fria, meu. Como é que isso não é o super poder? É podre. Não é útil para nada. Mas mesmo assim, é o super poder. Em décimo, pessoal, temos a mitocôndria. São mini estações de energia em cada célula que nem sequer deviam estar em nós. É verdade. Foi uma bactéria que entrou em contacto com um dos nossos antepassados da boa tempo atrás e que se revelou ser muito importante para a nossa respiração celular. O tempo foi passando e o nosso corpo foi deixando isso estar aqui dentro por ser tão importante. Pois é, pessoal. Às vezes as más coisas vêm por bem. Ou por outras palavras, o que não nos mata torna-nos mais fortes. Oh, bicho. Eu sei que essas cenas, às vezes, pessoal, não admitam-lá. Às vezes sou inteligente. Não, não sei. Eu li aqui de um guião que eu escrevi. Em décimo primeiro, pessoal, nós temos um campo de forças. Pode não ser visível ao olho nu, mas acho que nenhum campo de força é visível ao olho nu, a não ser que tenha cor. E eu acho que isso não existe. Mas pronto, como eu disse há bocado, tudo é formado por átomos, né? Até nós. E átomos consistem em virtualmente nada. Um átomo de hidrogênio, por exemplo, é 99,9999999% de espaço vazio. Sendo assim, por que é que nós não conseguimos passar por outras coisas? Já que o átomo é vazio e nós somos átomos, por que é que eu faço isto e não passo pelo microfone? A resposta é, lá está, um campo eletromagnético que cada átomo tem, que faz com que todos os átomos se repelem uns aos outros. Significante que quando tocas em algo não estás realmente a tocar a sério. Há sempre um vazio entre ti e o objeto. Você pode apertar o máximo possível, mas não tem espaço vazio. É fascinante, meu. É muito, muito fascinante. Eu estou tocando na minha mão, mas na verdade não estou. Há um campo eletromagnético que não permite tocar na minha mão totalmente. É genial, meu. Em décimo segundo, pessoal, temos bioluminescência. Basicamente significa que brilhas no escuro. Não visivelmente a olho nu, porque a luz é mil vezes menos intensa, mas cientistas já conseguiram ver usando uma câmera super, super sensível. Estas emissões de luz devem-se à radiação de infravermelhos, ou calor. A cara brilha mais que o corpo, provavelmente é por causa da exposição ao sol que nós temos mais na cara do que qualquer outro lado do corpo. E então a cara é o que brilha mais no escuro, embora não seja significativo para nós, porque nós no escuro não nos conseguimos ver. Se bem que, se nós passarmos muito tempo no escuro, começamos a conseguir ver a visão. Seria um álcool de infravermelho. Com a visão afinal, pessoal. E por último, em décimo terceiro, temos o cérebro. Sim, o cérebro é um conjunto de superpoderes. A capacidade do nosso cérebro é tão enorme que se nós tivéssemos total acesso, provavelmente neste momento estaríamos a voar, teletransportar, a fazer tudo e mais alguma coisa, até ser imortais. Cientistas dizem que o armazenamento do nosso cérebro é igual a 1 petabyte. 1 petabyte são 1000 terabytes e o espaço entre neurônios é de 4.7 bits. Ou seja, o nosso cérebro é um computador super potente que permite que nós andemos e pensemos e façamos isto que eu estou a fazer neste momento. Espera, é um computador? E se for um computador? Não, não deve ser. Vamos hackear. Enfim, pessoal. Isto são superpoderes que todo humano tem, mas há humanos que têm realmente superpoderes. Digam-me aqui embaixo se vocês gostavam de ver um vídeo sobre isso. O negócio varia, mano. Espero que vocês tenham gostado. Sintam-se agora mais felizes porque nós temos pelo menos 13 superpoderes que são básicos, mas que não deixam de ser superpoderes. Digam-me aqui embaixo qual é que vocês gostaram mais e também não se esqueçam se querem um vídeo sobre seres humanos com superpoderes reais. O vídeo vai acabar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, já sabem o que fazer, deixem o like. Deixem o like. Sério, pessoal. Deixem a porra do like. Meu nome é o Antio e o vejo na próxima. Que isso? Cara, eu tenho superpoderes. Eu não sou um merda. Bom, mano, esse vídeo foi muito interessante. Primeira vez que eu vejo um vídeo que não seja engraçado, mas sim, interessante demais. É uma parada bem bem da hora, mano. É meio que diferente, assim, mais ou menos. É uma curiosidade que... Que é... Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho muitos comentários pra fazer, afinal, a gente tem superpoderes. Eu tenho que salvar algumas... Não, não tenho que salvar ninguém. Tem o link do vídeo aqui na descrição. É só você clicar pra você ir lá no canal do Anjo, caso você não conheça. Se inscreve no canal sem ainda não é inscrito, deixa o like também, que vai ajudar muito. Tamo junto, até a próxima e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho